Presta atenção você que passa ali na região da Jamel Sicílio. Desde ontem, um retorno lá na Avenida Jamel Sicílio foi fechado pela Secretaria Municipal de Mobilidade. Além do percurso mais longo, motoristas reclamam que não houve aviso dessa mudança e nem sinalização no local. O Divino Rufino foi lá pra ver de perto e a gente acompanha agora. Dá seta pra entrar, percebe a mudança, segue caminho. Dá seta pra entrar. Uai, fechou o retorno? Segue em frente. Dá seta. Gente, o que que rolou aqui? Tá confuso. O condutor que vem descendo... Que fosse uma obra que ele estava fazendo aí, arrumando os quebrados que tá aí, né? Mas aí a gente viu que não, que eles realmente fechou e tá tendo muito acidente, porque não tem sinalização nenhuma. Tem carro que sobe e passa direto. Tem uma caminhonete, uma Land Rã, subiu e caiu bem aqui. Então assim, ficou muito ruim até pra gente, né? Que vem de serviço, tem que ir lá embaixo, fazer o retorno e vir pra cá. A frentista conta que está abastecendo os veículos tranquilamente, quando de repente... De repente é um acidente. Só escuta o barulhão aí. Tá ruim, ficou muito ruim. O Igor presenciou um acidente no retorno bloqueado na terça-feira. Segundo ele, um motoqueiro desavisado se deu mal. No mesmo dia que eles fizeram o serviço, um motoqueiro veio despercebido, entrou ali no rumo das tartarugas que foram colocadas, acabou ocasionando um acidente. O povo tá reclamando que faltou comunicação sobre a mudança. E sobretudo, sinalização. Agora que você falou o que eu fui ver aqui, que eu vi aqui essa bagunça aqui. Vi hoje, na verdade, vindo pra cá. O que você falou? Cara, sem sinalização fica um pouco complicado, né? Porque todo mundo tá acostumado a fazer esse retorno aqui, pra vir no posto, né? Ou fazer a virada pra ir nessa rua. E não avisaram nada, não colocaram nenhuma sinalização, um pouco complicado. Eu mesmo, quando eu tava vindo pra cá, que é onde o trabalho fica ali, eu não tava vendo. Eu tava de moto, então poderia acontecer um acidente. Um pouco complicado. Na minha frente tinha um carro ali que meio que entrou e depois saiu meio rápido, mas teve um que chegou a entrar, né? Eu vi que tá meio complicado que eles não colocam sinalização também, né? Mas o Gilmar diz que a prefeitura tentou avisar os condutores sim, através de faixas. Só que não deu muito certo. Foi duas faixas que eles colocaram. Colocaram uma ali embaixo, outra aqui em cima, perto do sinaleiro. Só que as duas faixas, essa primeira faixa aqui, no mesmo dia, passou uma carreta e arrancou. A outra faixa de lá, quando foi no outro dia, passou o carro também e derrubou ela. Aí o pessoal pegou e enrolou ela no posto lá, que tá lá enrolado até hoje. Ele defende que o bloqueio foi positivo e que em breve todo mundo vai se acostumar. Ficou bom. Fechou, ficou muito bom. Antes tinha muito acidente aí? Ih, tinha. Muito acidente. Direto acidente aí. Alguns aplicativos de trânsito e navegação já atualizaram a rota, indicando a mudança. Mas, afinal, como fica agora? Onde é possível retornar? Para fazer o retorno, o condutor precisa seguir em frente e entrar à direita, antes do viaduto do complexo viário Jamel Cecílio. Aí, pega a rotatória da parte central e pronto. Tá feito o retorno. Boa. Gostei, Divinão. Gostei. Deu o serviço total aqui, a informação que foi feita essa retirada desse retorno. E como é que faz? Agora é descer, pessoal. Desceu ali, ó, a Jamel Cecílio. Quando vai ser, em vez de você passar por cima do viaduto, você vai ali na direita, no cantinho e faz o retorno facilmente. Inclusive, por nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade disse que a retirada da conversão à esquerda, ali na Jamel Cecílio, foi feita com o objetivo de dar mais fluidez ao trânsito na via. Informou ainda que continua fazendo mudanças na avenida com a intenção de melhorar o fluxo de quem trafega, tanto pela Jamel Cecílio, quanto pela marginal Botafogo. É isso aí. Serviço tá dado.